O Bragantino, comandado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, é a sensação do Campeonato Brasileiro de 91. Um time memorável com Gilbaiano, Mauro Silva e Mazinho, que hoje está no Bayern de Munique. Bragantino não podia mais ser chamado de pequeno. O currículo já era de campeão. Em 90, o título paulista. E em 89, campeão brasileiro da segunda divisão. Em 90, por pouco, o Braga não chega às finais. Em 1991, o time que veio da terra da linguiça assustou muita gente. Vai na bola Alberto, vai detonar, tomando posição, partiu para a bola, vai marcar, tá no placar. Gol do Bragantino! Os cariocas queriam apagar o vexame de 90, quando nenhum clube do Rio chegou às semifinais do campeonato. Em 91, o Fluminense chegou bem perto. Só que para conseguir a vaga, o tricolor carioca teve que ir aos tribunais. Botafogo e Fluminense jogavam nas laranjeiras, quando o pau comeu. O árbitro, José Roberto Haidt, suspendeu o jogo no intervalo, quando o placar estava 0 a 0. No tapetão, o Flú garante a vaga e, de quebra, derruba Corinthians e Palmeiras, que brigavam por essa vaga. O castigo veio a cavalo. O Fluminense revela e rejeita o ponta Franklin. Ironia do destino, Franklin entra aos 27 minutos do segundo tempo no jogo entre Bragantino e Fluminense. Faltando 3 minutos para terminar o jogo, Franklin marca o gol que classifica o Braga para sua primeira final de campeonato brasileiro. O Maracanã teve que aplaudir o Bragantino. Chegou o campeonato e o gol! Beleza! Franklin! Basinho! Luiz Miller! Agora sobrou açucarada para Franklin! Olha aí os mineiros de novo na parada. O Atlético revive a decisão de 71 e 77 contra o São Paulo. Agora avalia a vaga para a final do Brasileiro de 91. O tricolor sai com um empate do Mineirão. Prende a respiração, torcedor do Galo, para o Cleber! Gol! Do Atlético! Cleber! O São Paulo tinha vantagem de dois empates nos jogos contra o Atlético. Os mineiros vêm a São Paulo com sede de vitória. Mas Tele com fama de pé frio começava a esquentar os caminhos do tricolor para mais uma final em sua história. Vai terminando a partida do Monomi. A Pino Armetro! O São Paulo está na final! Mais uma final paulista na história dos campeonatos brasileiros. Dessa vez a surpresa que veio de Bragança chega para decidir com o São Paulo. O tricolor recebe o Bragantino tendo que vencer, já que a vantagem do empate era do Braga. O São Paulo vence e retoma a vantagem do empate. Rapidamente ali na direita para o Cafu, para preparar o cruzamento. Atravessando por dentro, vai a bola na trave! Voltou o São Paulo para o Bíblia! Marotinico lá para o outro! Gol! Marotinico faz a festa! 1 a 0, Marotinico a 4 minutos desse segundo tempo. E é com o empate que o São Paulo conquista seu terceiro campeonato brasileiro. Junto com o Flamengo e o Inter, o tricolor é o time que mais vezes conquistou títulos brasileiros. São Paulo e o Bragantino ficam no 0 a 0. O São Paulo é o último campeão na história dos campeonatos brasileiros. Atenção, chegando o São Paulo, saiu o Marcelo, compre no travessão! Completou no travessão, Flávio na corrida, quando todo mundo esperava! Vai trocando para o seu cronômetro, vai se dirigindo para a bola, atenção, vai pedir a bola, acaba o jogo em Braga São Paulo! São Paulo e o campeão brasileiro 91! Todo mundo se acalte! Marotinico, no paro, 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 ato, ato, ato!